E aí galera, beleza? Bom galera, eu vim aqui fazer mais um vídeo no Youtube aqui do Clash Royale E já me deparo com essa beleza, duas cartas da Horda de Servos E olha o tanto de baú que eu vou abrir pra vocês Espírito de Fogo, o Zep, a Bana de Goblins, Goblins Nanceira Ganhou uma nova carta, quer? Eu ganhei o Espírito de Fogo Não, olha só conta aqui normal Bom galera, vocês estão vendo aqui né Espírito de Fogo, não vou usar porque ele é muito fraco Então né galera Baú grátis, vou abrir Bom galera, e esse foi o vídeo, vim só abrir aqui os baús para vocês verem Tchau, deixe seu like e até a próxima